Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, beleza? Vamos jogar o Jogame? Trazendo mais um vídeo aí pro canal, dando continuidade a série Eurotruck Simulator Com a nossa primeira carga perigosa, é isso aí, carga perigosa Como vocês podem ver aí, a gente está transportando diesel, 25 toneladas de diesel Eu ainda não tinha, como eu disse, a primeira carga perigosa, líquido inflamável Vamos levar isso ao destino então, jogando aí com a ajuda do controle do Xbox One E vamos lá galera, vamos lá, porque tem gente acompanhando a série E eu tenho que admitir, apesar de alguns acharem extremamente monótono Eu curto muito simulação Simulação de qualquer natureza, cara, eu curto Gosto muito de simulação de voo Gosto muito desse tipo de simulação aqui, né Que é simulação aí, aqui é a plaquinha de preferência Vamos lá Vamos virar aqui Só que a gente tem que abrir bastante, senão a gente A gente passa por cima da calçada ali, né Vamos lá, estou no comando aí de um Renault Caminhão, caminhão bacana, banquinho colorido Caminhãozinho show Caminhãozinho show Dá uma seta aqui É... Pô, eu acho que eles deviam dar pontos, né Para quem executa aí tudo dentro do esperado Conforme a legislação de trânsito Porque, pô, tu dar seta, não dar seta Não faz a menor diferença Mas... Você deveria ganhar uns bônus aí, né Toda vez que tocasse de faixa Você ganhasse... Um acréscimo Ou no... Na grana, né Ou na experiência do... Do motorista A gente continua sem caminhão Então, como motorista agregado aí Eu não pretendo fazer empréstimo não, galera Porque... Fica mais complicado Eu acho que eu vou fazer aí o... O little by little mesmo, sacou? A gente vai devagarinho Step by step De grau pro degrau E... Aí a gente compra o primeiro caminhão Vai ganhando nosso próprio dinheiro aí Já aumenta um pouco aí No valor dos fretes E aí depois a gente... De repente até pense... Em fazer um empréstimo, né Consegui ainda pegar a carga aí de... Não consegui pegar a carga de... De carros ainda Né Segonha Não consegui Mas... Já tô lá com... Cara, nem sei Acho que tá faltando um ou dois Pra eu... Pra eu... Chegar aí No limite, né Daquele... Lance de experiência lá De... De... De carga valiosa E aí ontem ou anteontem Acho que a última vez que eu joguei Eu optei por... Distribuir o ponto nesse esquema aí De carga perigosa, né E aí logo de cara Saiu aí pra mim o diesel Eu não sei não Mas eu acho que eu vou ter que chegar A preencher aquilo tudo lá Pra parecer a cegonha Né Mas já me deixaram aí nos comentários A informação de que nem dá tanta grana assim, né Tipo... Vou mudar de faixa aqui Rapidamente A gente tá Chegando aí Num número Muito grande de De... De cidades A gente tá descobrindo Muita cidade Eu tenho optado por fazer Trabalhos aí, né Entregar cargas Mesmo que por pouca grana Em lugares variados Pra que O mapa seja Seja revelado pra mim O mais rápido possível, né E... Galera Eu vou continuar fazendo aí As minhas andanças Com o Eurotrunk Pelo... Pelo mapa Eu sei que não tem muita gente Interessada no game Sei que tem gente... Não tem muita gente Apoiando os vídeos Mas porra Eu curto, mano Então, assim Eu tenho que procurar Fazer alguma coisa Que me divirta De verdade, né Como eu falei pra vocês Eu gosto de videogame, irmão Saca? Tipo... Eu não consigo ficar limitado A um estilo Ou gênero de jogo E o cachorro Tá latindo lá fora Porque Ele é o guardião Do Senhor das Trevas, né Então, toda vez Que eu tô gravando O Senhor das Trevas Evoca esse cachorro Do mal E ele começa a latir E não tem como Eu editar isso Porque eu tô gravando Com Fraps E o Fraps Integra tudo, né Voz E gameplay Então, pô O que é um cachorro Latindo de fundo, né, galera Pô, pelo amor de Deus, mano Caralho Tipo... Isso aqui não é uma coisa Extremamente profissa, né A gente tem que encarar As coisas como elas De fato são Tem produtor de conteúdo Que porra, mano Cachorro late O cara vai lá E refaz todo o processo Né Como se isso aí fosse De alguma maneira É... Aí Tá latindo Deixa ela latindo, mano Quem é que não sabe O que é um cachorro latindo, mano Ah, beleza Latiu Foda-se Latiu Né E aí Vou parar o gameplay agora Cara, eu caralho Comprometei a situação toda Porque um cachorro latiu Porque passou uma moto Ah, na moral, mano Aí Muita frescurinha Pro meu gosto, sacou Ah, fungou Putz, funguei, cara Que merda Vou ter que parar o gameplay Putz Vou ter que refazer tudo Ah, você tá de bobeira Você que tá assistindo aí É tão... É tão humano quanto eu Você sabe perfeitamente Que tem coisas só alheias De nossa vontade Por exemplo, sou alérgico Tenho rinite Porra, se eu for parar Toda vez que eu fungar Ferrou, cara Ah, então evita Pô, não tem como evitar É... A lei é a nossa vontade É involuntário Né, então Porra O cara que é inflexível Ao passo de De repente Deixar de assistir um Um vídeo Porque o cara fungou Porque um cachorro latiu Ah, cara Me desculpa Mas é meio viadinho Sacou? Filhinho de vó Sacou? Porra Vamos lá Diminuir aqui na curva Ih, na hora que eu falei Diminuir na curva Tomei uma multa Mas Fazer o que, né? A gente nem tá tão voado assim, mano Fala sério Olha lá Ah, tô a 90, né? Vamos jogar pra 90 Deixa aí nos 89 Com controle Automático Tô jogando aí Na resolução máxima Do jogo, irmão Não tem mais O que melhorar Não tem mais O que melhorar Tô curtindo muito Eu gosto muito De jogar de dentro da cabine, né? Eu só faço A manobra De fora da cabine, cara Que Eu ainda não peguei O jeito, né? Peguei o jeito E acho que Opa Dá certo aqui Nossa, olha no retrovisor Entrei sem olhar Louco, hein? Bom, aqui a gente pode meter 90 Chapuletar o pé no acelerador Chapuletar o pé no acelerador Ó, lá vem a cegonha, hein? Lá vem a cegonha Ah, com a buzina do caminhão Já faz um tempo, hein? Que eu não toco a buzina do caminhão Pensando em começar umas séries aí Em breve vocês vão descobrir Do que se trata Coisa diferente Inusitada Segura, 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 segura Ó, a cegonha aí Ó, a cegonha aí Ih, mano Que eu devia ter ido pro outro lado Pera aí Deixa eu olhar aqui no retrovisor Ó, ó Os caras vêm voados, ó Pera aí Fizemos a curva direitinho Vamos olhar ali no retrovisor Passamos pra faixa de cá Vamos lá, né? Só uma multa de 500 pratos até agora Vamos lá Lamentavelmente, né, galera? A gente Não tem atingido um volume Satisfatório de visualizações Nos últimos vídeos Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante Mas Não há nada que eu possa fazer, né? Tipo Quando estupro é inevitável Melhor é relaxar e gozar Rapaz, não adianta Tô produzindo o que eu gosto Sacou? O que eu curto E... Muito natural Que se você Não gosta Do estilo de jogo Que eu tô produzindo Que você não assista, né? Então Só lamento Fazer o que, né? Vamos lá Vamos lá Aí, ó Segonha pra caramba, hein? Tô sentindo que de repente eu consigo Consigo uma Carga dessa pra cá Será? Tomar aqui na faixa de alta Vamos chegar a 90 Aí, 90 Começou a chover Beleza Beleza Já tô no canto certo Aqui Dá uma olhada por fora Pera aí Caminhãozão é louco, hein? Abriu Abriu? Nossa, que Que mó educado, mano Vem pra dar passagem Caminhão pesado desse Levando gasolina pro carro dele, cara É isso aí Educação no trânsito, galera Eu faço papel de otário, cara A grande maioria das vezes Pro brasileiro Eu acabo fazendo papel de otário Porque Eu sou bastante cordial Quando eu tô dirigindo, sacou? Eu dou passagem Paro a minha faixa Pra uma pessoa entrar na via Eu quero que se foda, meu irmão Eu faço o que eu acho que tá certo, meu Meu dever de cidadão, sacou? Só quero fazer disso aqui Porque o lugar melhor A mudança tem que começar em mim Então Apesar de eu ficar extremamente transtornado Enquanto as pessoas não fazem por mim Esse tipo de gentileza Eu acabo fazendo, sacou? Eu acabo fazendo porque Eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa, cara Tipo, porra, sabe? Aqui perto de casa Eu tenho uma rotatória Que em determinado horário É impossível, mano Você sair dali Sem você ficar pelo menos uns 5 minutos ali Esperando alguém te dar passagem, mano Porra, isso é A prova mais Mais clara Mais concreta De que falta muita educação, mano No trânsito, cara Falta de empatia, mano Sabe? Empatia Para quem não sabe que é empatia É Se preocupar, né? Com a Com a pessoa, né? Com a causa Daquela pessoa A pessoa tem empatia Ela tem Consideração Uma espécie Em poucas palavras Em poucas palavras é isso Tentando ser o mais claro possível Que tem Provavelmente deve ter crianças aí Que não sabem Obviamente Por conta da Da idade O que isso significa Mas é isso, cara Uma pessoa Que tem empatia Pela outra É uma pessoa que Se importa Né? Com a outra Se importa Com As questões relacionadas Ao outro Mas enfim Vamos lá Estamos chegando aqui Falta 100 quilômetros Relativamente perto Do lugar Onde a gente precisa Entregar Nossa primeira Carga de combustível Provavelmente Tem gente Que se pergunta assim Porra, gente Você fala Que alguns jogos Mas você joga No trunk, cara Joguinho extremamente Limitado e tal Mas é Tem louco pra tudo Né? Tem gente que joga Minecraft, mano E agora lançaram Uma coisa bem parecida Com Minecraft aí, cara Tipo Um troço tão tocho Quanto a Minecraft Na verdade Eu vou ser sincero Vamos lá Eu vou ser sincero É Na verdade Eu não sei Como a coisa Acontece No Minecraft Eu não tenho Conhecimento Né? Eu não tenho Eu não sei Como me comportar No jogo Pra ser Pra ser bem Bem honesto É Eu tenho ali No Xbox A única coisa Que eu fiz Foi fazer escavações Encontrar algumas coisas E mais nada Ah, cara Tem que ligar o farol Animal Aí Tá vendo? Então Se ele Se ele tira dinheiro de você Quando você esquece Ele podia te dar Quando você lembra Não concorda? Uma espécie de bonificação Por ter feito Tudo dentro do esperado Então voltando ao Minecraft O que acontece? As vezes Eu assisto Uns canais Que cobrem Minecraft Uns muito pequenos Outros muito grandes E eu percebo Interação Online Isso aí Não interessa De certa forma Eu vou dizer pra você Eu gosto de jogar Com pessoas Certo? É claro Que de vez em quando A gente prefere Jogar sozinho Né, cara Tem coisa que Tem hora que a gente A gente prefere Estar com a gente mesmo Né? Mas a grande maioria Das vezes Eu curto essa interação O que me O que me deixa curioso Com relação ao Minecraft É isso Sacou? Que a gente sabe Que tem Um mundo De pessoas Que jogam Minecraft E isso me interessa Né? Porque seria legal Ter a oportunidade De levar as interações Que a gente Que a gente Realiza no canal Pra esse mundinho aí Isso de certa forma Acaba me interessando bastante Agora o problema É que eu não sei Como fazer E o que fazer Vamos lá Compro o jogo Tá bom Comprei o jogo E depois? Ah, depois você procura Um servidor Tá? E depois Aí é que tá Eu não sei Que tipo de Que tipo de jogo De modo de jogo O Minecraft oferece Eu não sei O que que é mais legal Eu não sei O que que é É Mais interativo Né? Tipo esse negócio De montar coisinha Isso aí não me interessa Não me interessa Porque a gente É o modo livre Né? Isso aí Não me interessa muito Vou ser bem sincero Vamos entrar aqui Parece que eu perco a entrada Né? Isso aí não me interessa muito Aí O modo survival São as duas coisas Que eu conheço O modo survival E o modo creation Né? Mas tipo O modo survival Se eu tiver enganado Deixe nos comentários Mas me parece ser um modo Que você vai Jogar sozinho Né? E o modo criação Acho que você vai Construir coisas Né? Cidades Enfim Não sei exatamente Também Então se você tem Então se você tem Informação sobre o jogo E tá afim De me ajudar Aí a tomar Algumas decisões Com relação ao canal Né? Deixa aí nos comentários Vai ser muito bem-vindo Chegando aqui Então Opa Você descobriu uma agência De recrutamento Peraí É na próxima Ali que eu vou entrar O que é isso, cara? Embati em alguma coisa Mas não deu nada Vamos lá Chegando aqui então Galera Primeira carga entregue Com sucesso Quero agradecer A você que assistiu Que tá dando essa força Dessa forma Conto muito Com o seu like O seu favorito Pra ajudar na divulgação Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Pra ficar por dentro De todo Qualquer Programação E Participe Deixando dicas Suas histórias Críticas Porque aqui Quem faz a diferença É você Que todos com Deus É um grande abraço Até o próximo dia Vamos lá Vamos tentar roupa Vamos lá Vamos lá Fazer isso De dentro Da cabine É muito complicado Eu não consigo Fazer isso Tchau, tchau. Tchau, tchau.